Lá, 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 O meu Pai, quando eu orar, vou colocar meu coração pra abençoar O meu Pai, o meu Pai é forte e corajoso O meu Pai tem sempre um colo bem gostoso O meu Pai, o meu Pai, o meu Pai é forte e corajoso O meu Pai tem sempre um colo bem gostoso O meu Pai, o meu Pai Ele se parece tanto com Jesus Brincamos e oramos, Ele me traz luz O meu Pai, o meu Pai Quero sempre estar com você Histórias pra dormir e amanhecer Com o meu Pai, com o meu Pai O meu Pai é forte e corajoso O meu Pai tem sempre um colo bem gostoso O meu Pai, o meu Pai O meu Pai é forte e corajoso O meu Pai tem sempre um colo bem gostoso O meu Pai, o meu Pai La, 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 la La, 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 la... La, 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 la